Canal Ogalista Milionário Apoie essa ideia Acesse e inscreva-se Ele é fã do Pisca e do Forrozim É o meu mano Leandro Super Sayadim O meu mano Leandro Super Sayadim Vou mandando um salve forte Pro meu mano Sayadim Ele é fã do Pisca e do Forrozim E, e, e do forrozinho, e do forrozinho, e do forrozinho, reando o Sayajin, reando o Sayajin, vou mandando, vou mandando, vou mandar um papo reto por Super Sayajin.